Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mosaico. Na edição de hoje, você vai conhecer alguns comércios de bairro aqui de Juiz de Fora. Além disso, nossa equipe visitou algumas locadoras da cidade e vai te mostrar como elas têm se sustentado em meio a tanta tecnologia. Não saia daí que o Mosaico só está começando. Desde os tempos mais remotos, o comércio sempre existiu e promoveu a interação entre as pessoas. Hoje em dia, a forma de realizá-lo mudou um pouco, mas ainda assim ele tem grande espaço em Juiz de Fora. Hoje, o programa Mosaico te leva a conhecer alguns dos comércios localizados aqui no São Pedro e no bairro Santa Luzia. Abrir um comércio não é fácil. Para o Washington e Natalino, abrir um próprio negócio requer tempo, dinheiro e uma ideia na cabeça. Washington, quais profissões você exerceu antes de ser barbeiro? Ah, eu já fiz muita coisa. Desde faxineiro e a última agora era auxiliar de almoxarife. E quando que você enxergou essa necessidade de entrar aqui? Como que foi a ideia? Enfim, como que foi esse processo até você chegar aqui e abrir seu próprio negócio? É, bom, eu sempre tive vontade, né, de ter o meu próprio negócio, de fazer. Eu só não sabia o que. Eu ainda não tinha me encontrado, sabe? Até eu achar essa profissão de barbeiro que eu amei e gosto muito de fazer. Então, geralmente eu comecei a trabalhar com bicicleta há 15 anos atrás. Só que o ramo naquela época começou a ficar muito difícil, porque já começaram a inventar uma bicicleta motorizada, que já era bem mais prática para a pessoa locomover. E eu fechei a loja e montei ela no chonete para mim, na minha casa, um espacinho pequeno. Então, no começo foi difícil, porque eu comecei na minha casa e não estava dando certo, porque o local não tinha movimento. Comprei um trailer e também não deu certo. Aí eu peguei e vendi o trailer de volta e, conversando com a minha esposa, a gente decidiu montar uma chonete. Fomos comprando chá, comprando geladeira, isso tudo. Não era na minha casa. Até aparecer oportunidade de vir para cá, para essa loja. Quais são as diferenças de ter um comércio em um bairro em relação ao centro da cidade? A adaptação é um dos elementos a serem usados para atender a demanda do público. Bom, eu queria abrir muito no centro, sabe? Mas, por causa das dificuldades, os valores dos aluguéis, que é mais alto, então eu acabei que vir para cá. Um colega meu que me indicou e gostei mais, sabe? No bairro, que a gente acaba fazendo uma amizade maior, sabe? Os clientes, a gente tem um laço de amizade com esses clientes. Eu gostei mais do bairro. O positivo é que no bairro a gente é bastante conhecido, né? O negativo, no meu ponto de vista, até agora, eu não vi nenhum ponto negativo, não. De trabalhar no bairro. Ambos são moradores do bairro São Pedro e abrir um empreendimento no bairro onde residem tem as suas vantagens. Mas o trabalho de fazer uma boa clientela e estratégias para atrair o público são fundamentais para o bom desenvolvimento de seus negócios. Bom, a minha barbearia, ela é simples ainda, mas eu procuro trazer um ambiente familiar, porque aqui vem desde a criança, já atendi criança de 10 meses, até um senhor que está cortando o cabelo para se hospitalizar, sabe? Hospitalizar. Então, é desde o senhor até a criança. Então, eu procuro trazer um ambiente bem familiar, sabe? Bem agradável e respeitar, porque aqui vem mães, sabe? Trazer seus filhos, trabalhador. Então, eu procuro fazer um ambiente bem bacana, bem respeitoso. Eu trabalho com xistutes, egre. Temos cachorro quente, açaí, caldo de cana. Entendeu? Um lanche bem variado. Com o custo médio para o corte na barbearia custando 10 reais, o Washington revela suas estratégias para atrair a clientela. Trabalho panfletando, sabe? Os clientes, converso muito, trato bem. Muitas das vezes vem pessoas aqui perguntar quanto que é o corte. Então, eu procuro fazer um trabalho, um preço acessivo também. E eu procuro fazer um trabalho legal para que eles voltam. E muitos acabam convidando um familiar para voltar também, para vir também, né? O atendimento na lanchonete de Natalino é realizado por três pessoas. Ele, sua esposa e sua cunhada. O movimento tem aumentado bastante e trabalhar com inovações em seus lanches tem sido a estratégia para conquistar novos clientes. E como que você lida com essas variações no ganho? O microempreendedor individual tem muito disso, né? Como que você lida? Você faz um planejamento? Você já tem uma certa... Você já sabe mais ou menos o potencial de ganho de cada mês e se planeja em cima disso? Como que você lida com essa situação? Sim, aí a minha esposa e minha cunhada é que ela fica nesse trabalho, que elas fazem a planilha. Aí eu já deixo para o cunhado para elas já pegarem e resolverem isso para a gente. Tenta ser o mais profissional possível. Até porque, para não virar muita bagunça dentro do seu estabelecimento, né? As dificuldades surgiram, mas os dois comerciantes ainda têm sonhos e vários projetos para o futuro. Bom, a gente pretende montar outras franquias. Seja, mais para o ano que vem, a gente está sentando, estudando e a gente está pensando em montar outras lojas, entendeu? Mas é mais para frente um pouquinho. Eu tenho muitas ideias, sabe? Muitos projetos. Pretendo abrir muitas filiais, reformar aqui melhor, sabe? Para trazer um conforto mais para o cliente, estar investindo mais na minha profissão e aprendendo a cada dia mais, né? Crescendo. No próximo bloco você vai conhecer três comércios do bairro Santa Luzia. Não sai daí, Tim Mosaico volta já! 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 A minha amiga que me convidou, nós duas juntamos, abrimos um brechó na garagem da casa dela. Esse brechó durou um período de uns meses só, aí depois não deu muito certo, aí nós separamos, eu continuei, ela também continuou na garagem e eu vim para esse local onde eu estou até hoje. Tendo pessoas daqui do bairro e de outros bairros também, porque onde eu fico aqui é passagem de ônibus de vários bairros, então vem gente de longe sim. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Às vezes chega coisa que tem um defeitinho, aí eu tento levar, ela conserta para mim, faz uma bainha, talvez um rasgadinho, entendeu? Ela faz isso assim para mim. Eu compro, eu troco, entendeu? E faço trocas também com os clientes, às vezes as pessoas deixam também consignado, aí eu deixo um período de um mês, dois meses, aí depois a gente resolve, entendeu? Então é desse jeito, é venda, troca, consignação, compra. Eu fui gerente de uma loja de celular no centro durante nove anos. Trabalhei em outras lojas também, de sapato, mas a última antes da loja aqui foi essa de celular. Quando eu ganhei meu segundo filho, minha segunda filha, eu peguei licença do trabalho e logo depois não pude voltar. Aí a gente, meu marido também, estava desempregado, aí a gente começou a pesquisar algumas coisas, né? Alguma forma da gente trabalhar só entre nós dois mesmo e surgiu essa oportunidade do ramo da personalização. Olha, o que mais sai é caneca, de louça, as almofadas, camisa personalizada, adesivos, imãs de geladeira, banner. Hoje em dia, a nossa maior divulgação é das redes sociais mesmo, né? E o boca a boca, porque o bairro é ótimo pra isso, entendeu? Pelo Facebook, pelo WhatsApp. O WhatsApp, assim, é ótimo porque quando a gente tá fechado, logo vem uma perguntinha Ah, que horas vai abrir isso? Vai abrir hoje? Não sei o quê. Então, assim, é a melhor propaganda mesmo. A gente trabalha como se fosse eu entrando numa loja querendo ser muito bem atendida, né? A gente trabalha com muito carinho. Toda arte que a gente pega pra fazer, a gente empenha mesmo na arte. Não faz de qualquer jeito, sabe? Porque a gente vê outros trabalhos, né, igual a gente faz, mas não tem um carinho com a foto, o tratamento, sabe? A gente sempre faz mais de uma arte pro cliente, manda pra ele, pra ele aprovar qual que gostou. Ah, troca isso, troca aquilo. A gente corrige quantas vezes o senhor precisa, entendeu? Até o cliente ficar satisfeito e pra ele poder voltar sempre que for possível. Eu, na verdade, é que dei a ideia da personalização, da gente trabalhar com isso. Mas eu não fazia a mínima ideia do que era isso. Pra mim era só uma maquininha, a gente clicava um botão no computador e ponto. Tava tudo pronto. Não é, não. É muito curso, é muito programa. Gasta um dinheirão pra comprar esses programas ou pra fazer o curso completo. E aí foi meu marido. Meu marido fez os cursos necessários, entendeu? Foi pesquisando as máquinas, foi pesquisando o melhor produto pra ter uma qualidade legal na matéria-prima, entendeu? Então, ele realmente é o que é o cabeça. Eu, hoje em dia, sei um pouquinho, né? Peguei a carona dele, sei um pouquinho ele que vai me passando, mas, realmente, preciso de muito estudo. O pessoal tem muita procura e a roupa de números maiores, que a gente tem dificuldade mais de encontrar, entendeu? Então, eu tenho vontade de colocar, entendeu, pra frente roupas maiores, entendeu? Números maiores, que é a dificuldade que a gente tem de atender, né, os clientes. A minha mudança, que eu tenho vontade de... De vários brechóis, brechó masculino, quase não tenho. Então, meu filho, que trabalha com brechó masculino, é uma novidade. Então, aqui também eu tinha vontade de investir nisso, em roupas maiores, entendeu? Pra atender esse público, né, que às vezes a gente fica até, assim, sem graça, que não tem nada que sirva. No próximo bloco, você vai conhecer algumas locadoras de Juiz de Fora e como elas têm se mantido em meio a tanta tecnologia. Não saia daí, o Mosaico volta já! Música Você se lembra das fitas VHS? Sucesso nos anos 80 e 90, elas foram a maior febre nas locadoras. Anos depois vieram os DVDs e agora, com as novas tecnologias, é possível assistir esse tipo de conteúdo através da internet onde e quando quiser. Mas, o que aconteceu com as locadoras de vídeo? O Mosaico veio até algumas locadoras de Juiz de Fora pra mostrar pra você aí de casa como elas têm se sustentado hoje em dia. Bem, hoje, em 2019, a gente completa 21 anos de mercado. Aqui em São Pedro, hoje, sim, pra te falar, eu acho que não tem mais, tá? Não, tá? Eu acho que, depois dessa mudança grande, veio do mercado nos últimos três anos aí. Aqui, praticamente de Juiz de Fora hoje, a gente ficou, acho que a gente aqui no São Pedro, a loja do São Mateus. Maxwell possui também uma filial de sua locadora no bairro São Mateus. Ele conta com um diferencial da venda de livros e um café. É, a gente que vem trabalhando e trabalha com tecnologia, você tem que procurar, eu acho assim, a todo momento, evoluir o seu negócio. Agora, falar com você que eu atinjo a nova geração, a XY aí, a D tá na Z, W, não tem nem letra mais, essa daí é restrita. Às vezes, ele vem até por curiosidade. Ele fala, pô, o que é aquilo ali? Eu acho que ele nem sabe o que era locador de vídeo, que ele já acostumou a ter essa informação muito rápido pra ele. Esse público também, realmente, a gente não atinge mais, não. É um público mais complicado de se ter. Apesar de ter muitos pais consentindo, a gente vê que o pai gosta de um filho, pra ele pegar o filho, pra ele saber como é que é, pra não ter aquela coisa momentânea ali. Tem esse equilíbrio aí. A locadora Mosaico Café é muito conhecida no bairro Borboleta e já funciona há vários anos. Continuamos, que eu estou no bairro Borboleta e já tem um ano de locadora, então 22 anos de locadora. Ainda tem muita gente ainda que um pouquinho velha com locadora ainda pegar, né? Eu acho que ainda tá dividido, meio a meio. Então tem muita gente ainda que um pouquinho velha com locadora ainda pegar, né? É diferente, né? É diferente. A Netflix não é filme novo, quer dizer, não tem filme novo. Tem muita gente boa de ver lançamento. Milena possui diversos clientes no bairro e nos arredores. Eles gostam do atendimento diferenciado e da atenção que elas oferecem. Não tem mais que comprar. Tem um acervo muito grande de filmes lá em casa. Eu tenho mais ou menos 300 filmes lá. Eu fico naquele dia, eu evito muito filmes. Por exemplo, tem um filme, um filme de Bang & Bang, chamada... Eu não vou te falar, por exemplo. Tem que assistir pra defender esse filme. Não adianta, tem que assistir. O diferencial é que eu venho aqui dentro, eu volto na minha infância. Você entendeu? Porque o primeiro filme que eu fiz, a locação aqui, foi com a minha mãe, velho. Para se manter após a queda das locações de filmes, Milena agregou diversos alimentos e artesanatos ao seu comércio. A gente começou a colocar os pães alemães, que é a tradição do bairro, que eu fiz procura antes. Artesanato, procura de artesanato, facularia, românea, que nem se tá legal, crédito celular. Em média, quantos filmes são alugados aqui por mês? Eu vou te ver se você tem. 600 filmes. E seus clientes, o que eles mais procuram? Lançamento. Sempre lançamento? Sempre lançamento. As locadoras que ainda permaneceram de portas abertas estão espalhadas por vários bairros de Juiz de Fora. Uma das mais antigas é a Vídeo Paraíso, localizada no bairro Francisco Bernardino. A locadora, eu já disse, há 27 anos. Em janeiro ela faz 27 anos. A história da locadora foi... os ex-donos, eles estavam desempregados e eles precisavam, né? Eram universitários e resolveram montar a locadora como meio. Só que aí depois um terminou, fez medicina, trilhou outro caminho e o outro trilhou outro caminho também. Mas continuaram donos da locadora e colocando funcionários. Eu tive várias locadoras e eu já trabalhava com eles. Aí depois vim trabalhar nessa locadora e vim trabalhar em 2003. E depois, no ano passado, eu falei se o Lamartine Tadeu e aí eu fiquei, né? Passei a ser a proprietária da loja. A locadora possui outros serviços além do empréstimo de filmes, como auxílio para retirar a segunda via de documentos, retirada de cópias e o empréstimo de livros. Pensava muito sobre livros com os clientes e tudo assim. E aí o Lamartine pegou e falou, então vamos colocar livros para alugar também. Vamos colocar livros, então tá. Aí começamos a comprar. A gente foi ensinando muitas pessoas a ler. As outras que já liam, já viam, já comentavam, já criavam outro clima, né? A pessoa já vem, um ambiente já vira outro, né? Jovem, criança, adulto, né? É uma coisa boa. A gente tem uns 200 leitores, né? Os proprietários desses estabelecimentos não estão muito otimistas com o futuro das locadoras. O que se sabe é que quem viveu toda essa transição das fitas VHS até os serviços de streaming que temos atualmente traz consigo uma bagagem de eras vividas e que podem ser compartilhadas para as próximas gerações, fazendo viver ainda esses momentos de memoráveis do audiovisual. O Mosaico vai ficando por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal no YouTube e também nos siga nas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!